Guilherme Cidez, o canal do Arrocha Carriagem pronta, cabelo ok Mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex Roupada é cortada, mal intencionada Às vinte e duas ela sai de casa Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Às vinte e três ela já tá na balada Às zero hora ela já zerou duas garrafas Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Quatro da manhã cê pega o Uber com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada, maquiagem borrada Saiu pra arrasar e voltou arrasada Oh, paixão Sucesso do HC que tá no nosso repertório Vem com o Neto Brito, bebê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não Me diz porquê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá embora Não, não, não vá Não, não vá Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar os seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta em se assata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Preço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir Seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais Compartilhar seus lábios O amor O amor Lábios divididos Eu sei que não é tarde Preciso te dizer Mas olha aqui Me arrependi Eu sei que fui covarde E te machuquei Sozinho aqui Eu percebi Então dê outra chance Pra nós dois Preciso dizer Quero seu amor Seja como for Eu vou lutar Eu vou lutar Não é o fim Ter você aqui Pra ser feliz Como eu sonhei Quero seu amor Eu sei que não é tarde Eu sei que não é tarde Preciso te dizer Mas olha aqui Me arrependi Me arrependi Me arrependi Eu sei que fui covarde E te machuquei Sozinho aqui Eu percebi Eu percebi Então dê outra chance Se pra nós dois Pra nós dois Preciso dizer Quero seu amor Seja como for 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 Eu vou lutar Não é o fim Ter você aqui Pra ser feliz Como eu sonhei Como eu sonhei Quero seu amor Quero seu amor Seja como for Eu vou lutar Eu vou lutar Não é o fim Ter você aqui Pra ser feliz Como eu sonhei Quero seu amor Eu nunca fui um cara Interessante Mas você melhou Por um instante E dentro dos seus olhos Vi um diamante A se lapidar Parece que o destino Tinha agendado Nosso encontro Eu não estava pronto Você chegou e nem pediu Você chegou e nem pediu licença Mas me ensina Me ensina a ser o cara Certo pra você Que o resto O amor faz Que o resto O amor faz Eu nunca fui um cara Interessante Mas você melhou Por um instante E dentro dos seus olhos E dentro dos seus olhos Vi um diamante A se lapidar Parece que o destino Tinha agendado Nosso encontro Eu não estava pronto Você chegou e nem pediu licença Porque veio Pra ficar Por favor Não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for Pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você Que o resto O amor faz Por favor Não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for Pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você Que o resto O amor faz Por favor Não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for Pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você Que o resto O amor faz Por favor Não sai da minha vida Nunca mais E agora se não for Pedir demais Me ensina a ser o cara Certo pra você Que o resto O amor faz Que o resto O amor faz Eu nunca fui um cara Interessante Mas você melhor Esse é sucesso Meu irmão Ferrugem Tamo junto Sempre tem um Que conhece outro Que conhece alguém Que conhece eu Me fala se tinha ou não tinha Três pedras de gelo Num copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Meus irmãos É neto e cristiano Esse é sucesso Viu É melhor eu parar por aqui Porque não para por aí O que chegou pra mim É nem precisar se explicar Porque eu sei que esse começo Não chegou ao fim Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Esticou o assunto Só não beijou Não vacilou Porque cê sabe Que aqui na minha quebrada Eu conheço todo mundo Mas cê deu moral Amar como eu te amo É complicado Querir como eu te quero É um pecado Olhar como eu te olho É proibido Te ver e não te ter É um castigo Eu não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o céu da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser seu anjo E o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Repertório de São João Achei derramar Sucesso de Michel Teló No nosso repertório E senão é tubrindo, bebê Amar como eu te amo É complicado Querer como eu te quero É um pecado Olhar como eu te olho É proibido Te ver e não te ter É um castigo Eu não sei o que fazer Pra você me notar Te dou o céu da minha vida Pra você brilhar Eu posso ser seu anjo E o que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E acordar do seu lado amanhã E acordar do seu lado amanhã Cantar para acalmar seus medos Se tem amor não falta nada E eu já te pedi desculpas sem errar Me anulei as vezes pra não te perder Me anulei as vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria Só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei Mas faltou ser fazer Sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam Nem santo casamento Inteiro casa Mesmo com amor acaba Sereto brito bebê Propostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam nem são do casamento E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam nem são do casamento E mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando me sinto solte faço mais presente Eu fecho os meus olhos Enxergo a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos copos se conversam Por horas e horas Sem palavras estão dizendo A todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Tudo que eu preciso Eu preciso Eu te vivo Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Ao ver você chegando Qual a sensação A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos copos se conversam Por horas e horas Sem palavras Estão dizendo A todo instante Um pro outro O quanto se adoram O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Tudo O que eu preciso A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos copos se conversam Por horas e horas Sem palavras Estão dizendo A todo instante Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Tudo O que eu preciso Eu te vivo Essa foi pra relembrar Sucesso meu irmão Lão Santana Chama de Rio Ele deixou você Uma bagunça Tá precisando mesmo de ajuda E é por isso que eu estou aqui Com esse palde Cheio de paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa comigo Que eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar Eu vou trocar Seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo O que ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço Pra você Lembrar de outro E eu não tenho Pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar O seu coração Brilhando de novo E é por isso que eu estou aqui Com esse palde Cheio de paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa comigo Que eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar Seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo O que ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço Pra você Lembrar de outro E eu não tenho Pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar O seu coração Brilhando de novo Eu vou trocar Seu sentimento De lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo O que ele amarrotou Eu passo Comigo Não tem espaço Pra você Lembrar de outro E eu não tenho Pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar O seu coração Brilhando de novo Quando eu deixar O seu coração Brilhando de novo Você é Neto Brito, meu amor Sérgio dos parceiros Felipe Rodrigo Tá, então tá Era alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá, então tá Então me explica Essa foto sua Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Em cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu feitiche É trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras Que cê fala Calou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Em cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo Nessa vida Gente que gosta de tapa E alguns de carinho Mas seu feitiche É trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Tô terminando com você E com as mentiras Que cê fala Ela joga bem sexo Joga na noite Mano fala alguma coisa que impede Amor Tu quer levar meu coração Porque você não pede Se for pela intuição Você não me merece Se me deixou na solidão Porque não me esquece Mas eu te vi no baile Tu tava com sexo Eu te miro Desde as antigas Desde 2007 Te admiro Mas tu não pega visão Tu nem percebe Eu não vou te maltratar Não vou ferir Seu sentimento Tu prefere Que eu deixe cair No esquecimento Tu prefere Que eu deixe fluir Da tempo ao tempo Porque nessa vida Eu falo que esse é Seu melhor argumento Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Não tem o tiara Esse sentimento bandido Cê vai pagar o que você já fez comigo Comigo Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Não tem o tiara Esse sentimento bandido Cê vai pagar o que você já fez comigo Tô na função sem ter noção Corro o perigo Chama Chama Ela joga bem sexo Joga a noite Mano fala alguma coisa que impede Amor Tu quer levar meu coração Porque você não pede Se for pela intuíção Você não me merece Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Não tem o tiara Esse sentimento bandido Cê vai pagar o que você já fez comigo Comigo Esse é o coração partido Não tem amor sem compaixão Esse é o castigo Não tem o tiara Esse sentimento bandido Cê vai pagar o que você já fez comigo Comigo Cê vai pagar o que você já fez comigo Cê vai pagar o que você já fez comigo Cê vai pagar o que você já fez comigo Vem, vem Abigação A sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher E foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher E foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Tá cortando a ligação A sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí que dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher E foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Me foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Chama, chama, Isaac Chama, chama Chama, chama Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.